Fusca Beleza? É o Itamar vermelho Luz de neblina vermelha é ótima, né? Olha só, o Fuscão O último, né? Gol, quadrado, prata, rodão Primeira geração do Gol É um Gol Celi Volkswagen Passat Olha só Motorzão Pessoal dando um oi É um Passat Pointer Edição especial, né? Traseira levantada Galera da Meriva Grande abraço aí pro clube da Meriva Esse aí com o rodão Gol, bolinha Branco para choque preto Galera da Meriva Galera da Meriva Choveastra Opel Choveastra Opel Ótimo estado, carro lindo Aerofólio Ford Galaxy cinza anair do Grey Oh, cinza sólido Espetáculo Galera da Meriva É um Galaxy 500 Sedan Olha só a máquina Grandão Fusca Fiat Siana Fiat Siana igual aozinho que tem lá em casa É um Siana G4 Chevrolet Opala Sedan Versão Comodoro SLE Versão Comodoro SLE Placa preta Ford Galaxy Traseira baixada Frente levantada Ó Audi A3 Marrom É um Sportback Rodas Graffiti Incrível Diferenciado Ford F1000 F150 Olha só Fantástica Linda Roda escura Incrível Ford Mustang Quinta geração Conversível Um dos poucos que tem né É o fase 1 Paraty Paraty Quadrada É a surf Saveiro Amarela Cabine estendida Linda a cor A Kombi do Julian E gol Bolinha Verde É um PSI Fusca Fusca Azul Bata ai no seu amigo Fusca Azul Gol Quadrado Olha ai duas rodas Deve solar Como é que ta beleza? Fusca Olha o Fusquinha bravo ali Estacionando E gol É um GTS Brilhando 0.8 0.8 Chevrolet Palacarava Prata Arrastando tudo Volkswagen Fox Vermelho Fusca Fusca Ford Explorer 2ª geração Tá vendendo É uma Explorer 97 Volkswagen Saveiro E passando aqui novamente Grand Tour Renault Megane Arrastando Arrastando Saveiro com rodão Até na caçamba ali Tem mais um jogo de rodas Saveiro CL Chegando ali Volkswagen Qual modelo que é esse mesmo? Acho que é Virtus né? É o sedã do Polo Roda prata Fantástico E aqui nós temos Gol Sempre um espetáculo né? Preto Roda prata Sonzão Fiado quadrado E aqui nós temos Caravan Comodoro Roda ralinho Olha ali uma HR Turbo Parece um Hot Wheels Tem até a bicicleta Olha que legal Diferente né? Destaque Renault Megane Grand Tour Do Planeta Garage Rodão Quis não tomar aqui então? Ontem Chevette Brancão Esperando Normalmente o Gol aí passando né? Desfilando Fusca Fusca Mais Gol Mostra o pessoal ar Traseiro ali tem Construção em Construção em madeira né? É um Audi A3? Sedã? É né? BMW Série 5 Prata É uma 540i com motor V8 É a fase 2 né? É a fase 2 né? Olha aí temos um americano aqui Diferenciado De menina Olha só que incrível Fusca Volkswagen Passante Volkswagen Passante Volkswagen Fusca Que diz O que é que é que é que é? A fase 2 né? Nota A fase 3 né? Foi uma grande Que é muito baixa É pelo amor Foi uma grande Foi uma grande Gol, G4, Rally, não, surf E Gol, G3, quatro portas, branco, roda preta Ford Ranger, cabine simples, segunda geração STX Chevrolet, Opala Hayabusa, Suzuki Ford Escorte Paraty Paraty, olha só que lindo, corta sedã em vermelho Paraty Paraty Sonzão Ronda Civic Ronda Civic de oitava geração, ou MK8, prata, em ótimo estado É um SI, né? Chevrolet Vectra Vinho, 2.0, 16 válvulas É um SI Tá certinho a largura do pinho, só que o pinho... Fusca Rescate turbo Busca Volkswagen 1600 Variante Olha só Esse grande carro Beleza De menina E Fusca Fusca Amarelo Nossa, adorei esse carro Roda Porsche Maravilhoso Um dos melhores do dia, com certeza Fusca Fusca Amarelo Laranja Renault Clio Rodão Rebaixado Quatro portas Rua Quadrado Prata Roda Audi Roda Audi Roda Audi Poda Audi Batão Roda Audi Cheveque vermelha, cheveu frio Boa, boa Acho que é uma V40, né? Cheveque vermelho Palio G3 preto, é um celebration O rodão, legal Eu tenho um vermelho E a Jerusa também tem um vermelho, né Jerusa? Olha aí Volkswagen Passat Variant Agora eu acertei Agora é uma Passat Variant E olha, é azul também Bem parecida com aquela 1600 Variant É evolução, né? Rodão, incrível Tem ali Audi A4 S4 chegando preto Pinça de freio amarelo, olha só Volkswagen Apollo azul metálico Os carros fantásticos, né? Audi A3 A Chevrolet Astra Opel Duas portas Ah, Dudu, por que você fala Opel? Porque a Opel era a marca, né? Que fez o projeto original, né? No Brasil foi vendido como Chevrolet Mas é um Opel A GM tinha várias marcas, né? E a Opel era uma delas Chevette De menina Rodão Caravan Opala Caravan Caravan Volkswagen Brasília Roda Porsche Roda Porsche Caravan 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 Olha o Bart Simpson aí, é o gol quadrado, roda bruta, Chevrolet S10, cabine simples, é a fase 2, né, Chevette, e Fiat Marea Branca. É a primeira versão, vai ser uma Marea HLX, lançada lá em 98, gol quadrado, gol 1000, todo original, anos 90, Saveiro G4, supersurf, rebaixada, Sonzão, gol quadrado, furgão. Chevechi. 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 Roda preta. Gol. Nossa, a moto tá atrapalhando. Volkswagen Fox, Space Fox. Tom Rodão, Ford Escort, e Voyage Roxo, Rodão. E olha só, a Fiat Marea Weekend Virgin. Deu Escort, preto, não XR3. Tem a marca do Escorpião, né, o Abarth. Motor 2.4, o melhor motor, na minha opinião, né, o pessoal fala que o turbo, mas esse aqui, o 2.4, entregava força na hora, né. Não precisava esperar encher a turbina, né. E eu comprei uma dessas, 2.4. Santana, Rodão, Sedan, 4 quartas, meu tio tinha um desses. Fusca. Paradis. Tô aqui, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê de passar a bosta? Voyage. Eu tinha 3, 2. Eu tinha 2. Xibrolet Corsa Opel, a terceira geração, com o Rodão. Não, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Rebaixado. Pena que esse não teve... Mercedes-Benz Classe C. Fantástico o carro, né. É uma C240, uma das melhores do Brasil, com certeza. Bestes do Brasil. GTS. Onde você tá, a burra? Confira. Mano, vai na porta, sobe, vai na porta, sobe. Picape Ford é uma F100 Olha só que linda Anos 50 Vale o G1, a primeira geração Com o rodão, quatro portas Teto solar Gol G3 É a versão turbo Olha só essa picape D20 azul, cabine dupla Audi A3 Gol G5 Conradão É a remit rebaixada Fox Opala Verde Comodoro Gol Quadrado Fusca Voyage azul Original Plaga preta, motor 1.8 É um Voyage CL Anos 90 E no Clio duas portas Chaveiro Chaveiro Polo Filtro Mareia Válico 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 Motor 2.0 Motor 2.0 Motor 2.0 E vindo atrás uma Turbo Válico Chaveiro 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 Azul Gol Gol Bolinha Bordeaux Pro choque preto Gol Quadrado Dojão Prata Rodão O dojão Todo preto Fosso Paraty Fusca Verde Fusca Verde É um Vapá Será que é pintura original de fábrica? Parece Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Essa tem até leão Olha aí o Fiesta Tristão Rebaixado Arrastando tudo Cheio de gente Fiesta Abacatinho No Instagram Fica com ele Chevrolet É uma C10 Dos leites né Das leiteiras Olha ali Dos galões Essa aí Desde a época eu tirava foto Lá no comecinho né Do canal No Atlético BMW É uma série 3 Preta com rodão Super Rebaixada É uma 328 Acho que é isso Não dá pra ver direito 400 escadas no escape E mais moto E mais moto Volkswagen Up E o Buggy Terral Olha só que legal Acho muito legal Tá vendendo 84 Olha ali Capacete Tá equipado Fantástico Quadrado 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 Ford Corsell 2 Olha só em verde metálico lindo Que lindo Ford EF150 Olha ali tem as duas gerações do Corsa né A segunda E a terceira É Eduardo mas aquela não é a primeira Não O Brasil teve A partir da segunda né Turbo Diesel Mais Corsinha MK2 Chevetão Júnior 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 era uma versão Motor 1.0 né Mas esse aí Não parece 1.0 não Parece mais forte Olha a outra versão Olha só Viu 2.4.7 é bravo isso aí Cabo pra que né Honda Civic Honda Civic Velozes e Furiosos Coupé Esse aí era o carro que roubava o caminhão né Os caminhões Estrela de cinema Chevetão Chevetão Olha aí o Fusca da música O Fuscão preto Feito de aço né Ou é verde Não é só um verde né Quase um preto Audi A5 Sportback né Versão 4 portas Motor 2.0 turbo E temos aqui Puma prata Olha Olha Volkswagen Chiguan Roda Porsche Cheveto Cheveto Gol É um GTS Roda preta Mercedes Mercedes com o rodão Olha só Incrível Olha só Olha só Parece que é diesel Temos ali essa altinha Tudo Beleza Gol Bolinha Roda orbital 4 portas Difícil ver esse aqui E o Fusca com a cola Celta Preto Rodão Mais Mercedes O Fusca nem sabe mexer Mas sabe mexer bem pouco Mas sabe mexer bem pouco Incrível Mercedes-Benz é uma 230 Fusca Fusca laranja Olha o rodão Chevrolet Ômega CD Volkswagen Golf GTI MK7 Audi A1 Duas portas Nissan March Todo original Tem um rodão ali Gol G3 Duas portas Lindo Em prata Acho que é 2.0 Acho né Não tenho certeza Deixa eu ver É ele mesmo A melhor versão Com certeza Até melhor que o GTI Aqui Aqui um G3 De menina Azul 4 portas Esse aqui é um Gol G5 Nossa, várias gerações do Gol né Vermelho O G5 só teve 4 portas né Olha aí Gol G4 Várias gerações do Gol né Clube do Gol Tá em peso É um G4 Um G5 Um G3 Quatro portas Um G3 Duas portas É isso aí Olha aí O Up Rodão Fantástico Deixando muito Up GTI alemão Com inveja Olha aí É turma Demos aqui um 360 Porque o carro é muito bem feito Muito bem montado Gostei E mais Gol É um G3 Preto Roda prata Quatro portas BMW M2 Rodas pretas Verde piscina Fusca Beleza Paraty G4 Roda catavento Isso A G4 Era só 4 portas né Nem prata ainda Golfe Versão Sportline Quarta geração fase 2 do Brasil Fusca Beleza Corsa Olha o Fusca aqui de traseira Fuso né Corsa com um rodão vermelho Ford F-150 F-150 Cabine simples Beleza? Como é que tá? Tá vendendo Caravan Motor 4.1 Motor 4.1 Tem os canecos Motor 4.1 Saveros Summer Rodão Estrela Linda Vermelha Gol G3 Olha que espetáculo Bem estilo de German look Olha só isso Olha só isso Tá vendo? É uma picape É uma picape Chevrolet Na verdade É uma versão panel né Fechada Que Incrível É uma Supurba Não sei direito o nome Mas olha só a pose desse carro Tem Hot Wheels isso aí né Fantástico Olha só ele toda fosca 55 1955 Coisa linda isso aqui Gente Que carrão São as versões que eu mais gosto As versões fechadas Panels Que traduzindo diretamente tipo furgão né Olha aí o Fusca New Beetle Vermelho que a Jerusa adora Já ficou toda feliz aqui vendo o Fusca Olha só que ligou a bolinha verde Acho que sim Olha só aí ficou Demora a Volvo V40 Demora a Volvo V40 ... Olha só nessa velha linda A cabine simples é a melhor Rodão fantástico Uma das melhores que eu já vi O New Beetle E está vendendo Suspensão a ar Que legal, 2008, completo Aqui é uma saveira É uma Surf G4 Olha a pose desse carro É incrível Suspensão a ar Vamos embora Chevrolet Omega É a Marta Rocha, né? Olha o apelido brasileiro Furgão A saveira entrando Olha só Essa Caloi Caramba É uma mobilete, né? É Olha só É uma XR, isso é o nome? É Que legal, ótimo estado Que ano que ela é, sabe? 96 documentado 96 documentado Olha, parabéns Está linda O Gol de Armaluco E Manobrando Chegaram várias Mobiletes São quatro? Olha, ó Renault Sandero E Astra Motor 2.0 Falou Olha só O Gol Bolinha Verde na luz Lindo Um dos destaques do dia Com certeza O Palão O Coupé Indo embora Nos 80 É Renault Sandero É um RS, né? Renault Sport De menina Olha o cachorrinho ali Na tampa Ford Escort Esse está em todas, né? Desfilando Como é que está? Beleza? Beleza Olha só Na luz Um dos melhores Que eu já vi no Brasil Sério Dono, gente boa Indo embora Você ainda é olan Afinados É מק Espiral Podê Ou Ou Carra Segura Desc�� Fazeme Anyway Bom E embora o TRC enxergando o chevetão curvo Volkswagen Polo rebaixado E Golfe Olha a pose do Polo, a geração atual E o Golfe, quarta geração, fase 2 Brasileira Chegando ai, Fiesta Azul é um quatro portas Rodão E Fusca Chevei de marrom Chevei de marrom Lindo Gol, amarelo Beleza? É um Gol Rally Rodão Rebaixado Galera ai, quatro portas Chamativo, motor 1.8 O palão da roda cromada E ai, beleza? Descargando Tensão E atras Descargando Deveção E vem embora a Hayabusa Olha só Fórmula Truck Tudo na mão aqui Olha só, que legal No braço Go Ford Fiesta Tristão, todo original Olha aí, brilhando Toretinho no pneu Kombi Na última Beleza BMW 540i Série 5 Vim embora V8, alemão Fusca V1, V2, V1. Toretinho no pneu F1, v1, V1 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 É uma clipper brilhando Teto regue top Fusca laranja Novamente a Kombi Motorhome Chegando o Honda Civic de nona geração Branco Rebaixado E a Kombi ali manobrando Grandona Espetáculo isso aí Já vimos a Praça da Espanha Encontrando aqui no Boulevard Olha o tamanho, que lindo Olha que legal a moto Mais Chevrolet Corsa MK3 Roda estrela Nessa geração O Corsa ganhou lanternas Altas, né Que foi meio que padrão Para todos os carros naquela época E esse aí tá lindo Brilhando Brata Caravan Opala Beleza Pessoal ainda não Rodão Fiat Uno Dos últimos, né O Fiat Siena G4 Ótimo carro Ganhou o Prêmio do ano Melhor carro do ano Quando foi lançado Polo Volkswagen Olha só o New Beetle E o Beetle Preto Vai da Prata Lindo Olha aí Olha aí o Honda Civic Hatch Fantástico Em preto e vermelho Do Advan Anos 90, né Vamos E vindo ali Fusca Roda forte Gol G4 Surf E temos aqui Golf Projeto baseado No R400 Dona gente boa Preto fosco Nossa Fantástico Projeto Até mais Renault Clio Duas portas Número de corrida Olha só Esse Gol Que lindo E mais dojão Demora A Mustang MK5 Conversível E o Audi Marrom Sportback O dojão É o Magno Gol Não, foi ágil Não, foi ágil Não Não Da moi Japon Who Viu Fusca Como Enqueno ayo Fusca Fusca Passante, olha a Porsche Go GTI Forte Galaxy, beleza? Esse é forte O Paulo é com o pé Olha o dozinho Caravan Paraty Surfer BMW M2 BMW M2 Sivete Aaaaaaaah Aaaaaaaaah CIVIC MK9, ou 9ª geração, em memória é Golfe. Mercedes-Benz Classe C, vermelha, rodão. Combi. Olha só, os Mamonas chegaram, a Brasília Amarela. Sempre incrível, né? Que lindo! Manobrando! E bora Volkswagen New Beetle Prata! Fiat Marea! E a Weekend, a dupla, né? As duas carrocerias de 98, né? As primeiras. Golfe e Paraty G4. Gol G4. Golfe e Paraty G4. Golfe e Paraty G4. Golfe e Paraty G4. Golfe e Paraty. Golfe e Paraty G4. E mora o sedã. Chevetão vermelho Olha essa traseira Um carrão E a Brasília Lindo carro Voyage Fantástico Saber o G3 socar no chão Ele mora Na suburba Olha só isso Linda demais Que carrão E o Civic Foi embora Só tem caminhão aqui Olha só Só os cavalinhos É um Mercedes e um Scania Ele tá fazendo ali o de corrida Eu não fiz a Fórmula Truck de arrancada Mas é legal mesmo ver Olha só Pessoal dando oi Olha o grandão vindo aí V8 Olha só Super alto Tem o Grifo Do lado Que é um animal Símbolo Da Scania Se não estou enganado O meu tio tinha na casa dele Um quadro Da Scania Tio Landercy Grande abraço pro Tio Landercy Eu lembro desse quadro Com o Grifo Que é uma criatura mitológica Tem aqui uma Olha só Joel De Toyota Hilux Coleção Fantástico Tá rifando? Tá vendendo? Pena 55 mil a renda Ó Vou embora lá C10 Porto Galaxy Santana Opala Um montão de carros saindo Chevette Vamos ver se o Scania passa Falou que passa Atenção Vamos ver se o Scania passe Carretra Sortos Já Exame Mas E Cu Waters Boa noite. E olha aí, Ford de Corriê Com um rodão Deixa eu olhar o Bala Copé Caravan Alô, alô Bom dia Bom dia Olha, meu pai Tem um corpo elétrico Obrigado 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 Fantástico Chegando aí Motor 2.8 diesel É isso Pinelzão E que chaveiro Lá na frente Fiat estilo Todo preto Combi 94 Que chaveiro O que o que o que o Fiat elo Ferreira Querido Santana, sedã, original, lindo, motor 2.0 Fusca Desfilando, olha o Fiesta do Sonzão Socaram no chão Abacatinho E, sabe o que? Rodão Busca Branco É o Fafá Fafá Laga Preta Opala Coupé Olha o Guincho Levando em São Marte do Rodão Gol, Rodão E o Pala Azul Space Fox Rodão Gol, de menina Fusca e Tamar indo embora Vermelho E Ford Explorer Que carrão, nossa Sabia que existia uma versão duas portas Parece que tem uma em Curitiba, escondida É São Marte Com rodinha Lindo Gol G3 2.0 Duas portas E G3 Quatro portas Vamos embora Suspensão a ar O Fiesta Abacatinho E o Fusca O Gol G3 Roda Preta Rodão Rodão É o Quatro Portas O Teto também é todo preto Que legal Ótima unidade E Renault Clio Com rodão rebaixado Quatro portas O pessoal aí, gente boa Família Fusca O Trio Parabisa Safari E Persiana Motor 1300 Verde Chegando para T Quadrada Frente alta Volkswagen Volkswagen GLS levemente rebaixada Volkswagen Virtus Combinação preto E prata Lindo, né? O balão Caravan Combi É a mini dupla Ô palão Esse aí Eu filmei a primeira vez Na base atletico Olha aí E aí Renault Sandero RS de minha Audi A1, duas portas Golf GTI MK7 E olha aí, picape Ford F100 E aí, como é que tá? Beleza? Tudo bem? E aí, pessoal dando um oi aí? Paraty Turbo G3 Gol quadrado roxo rodão Paraty Branca, olha que linda Olha, da estrela Corcel Belina Olha essa cor Melina A Belina dos meus fãs Ótimo Passat marrom, olha que lindo Marrom metálico Savero E gol, não, Fusca Fusca verde Alfa Romeo 145 Italiano Brilhando o carro Olha que espetáculo E ali o trevo Gol E Kombi Vectra Collection É o último, né? O último Vectra dessa geração Olha só Passat Varian Rodão Busca Pega nóis ali Pega nóis ali Pega nóis ali Chegando mais New Beetle A Kombi da Vila Car A Kombi da Vila Car Olha só Olha só Que lindo E olha só Duas gerações aí do Fusca Civic Caramba Caramba Chevetão Linda roda Branco Para-choque de metal Brilhando Civic ali manobrando Chamou a atenção Chamou a atenção do povo E vem embora Gol, bolinha Vinho Falou Rodão Brilhando Motor 1.8 Cor Bastante usaram na época, né? Espetáculo Classe C Ficou a brincar Ficou a brincar Para-tee Tempo Certo Parabéns Caramba Vejagem, roda Mercedes, Paca Preta O último vejagem da primeira geração, né? Busca! Gol! E aí? Pessoal, gente, gol! Pessoal, gente! Gol! Gol! Vamos embora a come do Júlia? Gol! 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 Gol G4, quatro portas, trend, falou! Fusca verde, low and lazy, baixo e preguistoso. Fiat Marea. Melhor traseira, é legal a Bad Boy, mas eu prefiro essa, Ford F-250. Chevetão, chevetia Cielli. Puma, RS Parts. Goofy. 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 Ford Fiesta, Jetta. Moatão. Suzuki. Olha o capacete, que legal. Goofy. Goofy. Roda orbital. Montana. Silicon. Silicon. Nona geração. Aerofólio. Sonzão. Chevetão. Chevet SL. Ford F-150. Combi. Na Corvinho, é teto alto. Paraty. Roda orbital. Uno. Esse aí, super esportivo, né? Saveiro, amarela linda. Sonzão. Roda grafite. Gol, bolinha, rodas GTI. Solzão também, adesivo Capital Race. Fusca do Cascão. Do Cascão. Falou, Cascão. Até mais. Planeta Garage. Olha só, lindo carro. Variante. De menina. Alô. Volkswagen Space Fox. É o Fox normal. Combi. rodão. É o 4 portas. E a moto com roda laranja. Essa Mercedes, um dos destaques do dia, com certeza. Beleza. Chevrolet Omega. É forte. Passatio Volkswagen. Linda Mercedes Branca. Falou. Fusca Amarelo. Roda Porsche. Porsche 911 vermelho. Geração 992. Motor 6 cilindros Boxer. É um Carreira S. Espetáculo. Safero Summer. Gol. GTS. Suspensão. Ar. Combi. Amarelo. Cabine dupla. Combi. Combi. Audi A3. 4 portas. Ford Fiesta. Gol. Roda orbital. Quadrado. Corsa MK2. Corsa MK2. Corsa MK2. Chevrolet Astra Opel. Duas portas. Caravan Branca. 4 Lanternas. Gol. German Look G3. Chevrolet Opala. Prata. Diplomato. Olha que lindo. Fantástico. Poucos assim, né. Chevrolet Opala. Chevrolet. H1. HR Fusca Rodão Tampa aberta ali Olha isso A picape amarela L no matador E olha Volkswagen Apolo Prata Rodão Volkswagen Passat Valiant Olha ali o motão Saveiro Olha lá o Lincoln Town Car Americano Chevrolet C10 Ford F1000 F150 E a Mercedes-Benz Classe C Vermelha suspensão a ar Arrastando tudo Terceira geração na Classe C Mk3 Caravan Civic Debaixado MK8 Paraty G3 Gol Gol não, Palio Palio G3 Vectra GSI Vinho Chevrolet Opel Primeira geração Mais Civic Mk8 Temos vários aqui hoje Prata É o S Audi A4 S4 Audi A3 Duas Portas Duas Portas Apolo Azul Gol Volkswagen Santana Rodão Que lindo Quadradão Passatio né Gol, Bolinha Para-choque preto É quase um rosa aquilo né Um roxo Rodão lindo Pessoal fazendo arte ali Chevrolet Corpel Versão 4 Portas Dojão Saveiro G4 Prata E a Grandura ali Fazendo bagunça Fala Du Beleza O Lingontown Carp parou aqui Abaixou tudo É um lowrider né Incrível Americano Motão Fala Fantástico Olha só Olha só Busca Buritacar Buritacar Isso Buritacar Sabe Buritacar Ó Tchau É isso aí? 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 Chega, então... Fusca Voyagem Dodgão Vectra A Megane, Gontour Bagunceira, acho que é essa, né? Gol G5, roda preta Somzão Gol G4 Safero Fusca Azul Alô? Mais saveiro Sonzão Foi embora Gol G3 Quatro portas Azul, roda orbital de menina É G8 da High Uma Civic do fundo Esse Up que é bravo, né? É duro? É duro? Haha É forte É um Low Rider também É um Low Rider também Olha o Fusca Coca-Cola Olha ali o El Matador Nissan Tida Roda Branca Ótima unidade Linkontown Car Também, Low Rider Indo embora Golfe de menina Golfe de menina Voyage Alô? Fusca Fiat 147 Amarelo O Impala Chevrolet Ford F1000 Bem estilo americano, né? Fusca 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 Um Que é um Nissan D21 Uma cabine simples Uma das poucas Olha aí o motão. Gol! Com o sonzão. Esse aí com o rodão também. Rebaixado. Preto é um G4. Fazendo bagunça. Sonzão na traseira. E bora a Toyota Hilux do Joel. Fantástica. Até mais. Diesel. Fusca. Olha a Porsche. Parabéns, Edu. Valeu. Deixa eu ver. Ômega. Falou. Fusca. Vou cortar, querido. Deixa eu olhar o Palacaravan. Vinho. Diplomata. Saveiro. Cross. Rebaixada. Saveiro G4. Surf. Olha só a fila. Olha só a fila. Pra ir embora. Chevette. Uma das passagens mais legais que eu já vi. Incrível. Incrível. Santana Quantum. Santana Sedan. Falou. Voyage roxo rodão. Fiat Marea. 2.4. Caravan. O pessoal conhece. Chevette de menina. Azul. Celta. Todo preto de menina. É de menina. O adesivo ali que legal. Morena participando. Bastante. Celta. Rodão rebaixado. Chevette. Falou. Até mais. Chevette marrom. Vovó Sil Hot Wheels. Compre com ela. Del Rey. Sedan. Ford. Fusca branco. Beijou. Arrastando tudo. Até faísca saindo. Quero ver passar ali. Passou? Passou. Volkswagen New Beetle. Preto roda prata. Incrível. Suspensão ar. Olha só que legal. Ford Corsell 2. Verde. Falou. Combi. Olha aí a galera da bike. Opa. Pedala chaxim. Pedala chaxim. Isso aí. Pedala lá. É. Só pros fortes. Isso aí. Galera dando um oi. A Brasília Amarela. Famosa. Fusca. Alô. Saber o G3 com o rodão para choque. Beleza? Para choque preto. Paraty vindo ali. É a GLS motor 1.8. Esportiva da época. Beleza? E vindo ali. Fusca. E vindo ali. E a carca relaxa. E vindo ali. Coração. E a tia Alba. Alô? Solzão. Gol. O G4. Duas portas. Alô? Ah, Dudu, por que você sempre fala duas portas? Por que você valoriza tanto duas portas? Porque o carro duas portas, ele é mais esportivo. Sempre. Gol. G5. Volkswagen. Fusca. A Fusca Brenna é um garage, Brenna Iphones, acho que é, né? Brenna Iphones. Volkswagen Saveiro. G4 com o somzão prata. Olha só ali. Puro soma caçamba. Ford. Fusca. Amarelo. Com persiana. Luz de neblina vermelha. Chevette preto. Borracha branca no pneu. Bingo. Brenna Iphones guardando ali o fusquinha. Caravan. Falou. Olha lá o antigão. Fordinho. Fusca. Demora ali o Corsa Sedan. Olha só. Este antigão lindo. Fantástico. E o Fordinho. O outro também era Ford, né? Não tenho certeza. A buzina é a melhor, né? 1928. Gol. Chevette vermelho. Fox. Volkswagen. Voyageão. Branco rodão. Seta conjugada. Tem aqui uma Cross Fox parada. Rebaixada. Cross Fox não. Saveiro Cross. Isso. Saveiro Cross. O Corsa C. Que é o MK3, né? Corsa C. Esse é o nome, né? Oficial. Lindo. Olha aqui. Ford Fiesta. Vermelho. Roda preta. De menina. Foi embora ali o... Marajó. Olha aí. O Polo, né? Polo, MK4. Fase 2. Prata. E aqui também tem um vermelho. Também um fase 2. Civic. Todo mundo rebaixado aqui. Ali é uma BMW Serie 3. E o Gol. O Gol de 4. 4 Porsche. Esse carro é levemente rebaixado, né? Polo. BMW Serie 1. Jetta Golf Variant. Saveiro. Surf Preta. New Beetle. Vermelho. Isso é legal demais, né? BMW Serie 3. Polo Prata. Corsa. Chevrolet S10. Fase 2. De menina ali, ó. Rafael Cabidi. Conhece o canal. Olá. 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 Olvastando. Olá. 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 Dem fontal. Maslos. oo. sure. Vamos lá. Vindo ali o buggy. Forge Scorch e Forge Ranger. Vindo ali o buggy. Vem embora mobilete. Vem embora o Gol da Orbital. Vindo ali o buggy. Vindo ali o buggy. Vindo ali o buggy. Vindo ali o buggy.